Olá pessoal, chegamos a aula 24. Eu e o Dom hoje vamos te ensinar como fazer um trilho para serra circular. O nosso primeiro trilho. O trilho para serra circular é muito importante. Ele é um gabarito acima de tudo, mas ele é um gabarito que facilita muito a nossa vida. Você pode fazer um trilho para cortar em 45 graus, em 90 graus, cortes retos, cortes compridos. Faremos um trilho hoje com tamanho relativamente pequeno para que você compreenda, mas você vai poder fazer o seu com tamanho maior, com 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Você escolherá o tamanho dentro da sua necessidade. Bom, hoje eu e o Dom vamos te ensinar a fazer o nosso primeiro trilho para serra circular. Vamos começar a nossa aula. Eu peguei na rua para que você compreenda dois pedaços de MDF. Um tem 9,5 centímetros de largura, o outro tem 10 centímetros. Isso é para que você compreenda que o seu trilho pode ser feito com MDF, pode ser feito com pallet, aquela ripa do pallet que tem por falta de 8 centímetros, 7,5, dependendo do modelo do pallet. Pode ser feito com pinos, pode ser feito até com o próprio Ecatex, que nós usaremos nesse trilho. A única coisa que é primordial para que o nosso trilho preste, para que o nosso trilho fique perfeito, é a lateral da madeira ou do MDF estar completamente lisa. Essa parte, uma das partes, a parte que vai para dentro do trilho, as duas peças, precisa estar completamente reta. Ela não pode ter ondulação, porque com ondulação afetará o corte. Você se atendo a isso, ele pode ser feito de MDF, ele pode ser feito de pinos, ele pode ser feito, como eu disse, até com o próprio Ecatex. O Ecatex é aquele fundo de guarda-roupa, aquele fundo de armário, aquela peça marrom, que custa muito barato uma chapa para comprar, mas não compensa você comprar apenas para fazer o trilho. Você vai achar isso na rua, com toda certeza, uma hora você vai achar fundo de guarda-roupa jogado na rua. Além de ser barato, você vai achar ele com facilidade, descartado. Poderíamos fazer ele com o próprio Ecatex, um Ecatex sobreposto ao outro, colado. Mas somente o Ecatex há um problema, o Ecatex é muito mole, ele pode quebrar com facilidade. Então você não vai ter um trilho seguro. Eu prefiro fazer o nosso com madeira mais dura, para que tenhamos mais segurança. Então o primeiro item que você está aprendendo é isso. Ele precisa ser reto, o lado que vai para dentro. Você vai colocar um de frente para o outro, as duas peças, uma de frente para a outra. Se fosse o caso de fazermos com o MDF. Se você não tiver o MDF completamente reto, de preferência que já tenha fita de borda do lado, que a fita de borda facilita muito esse atrito da lateral axial circular passando. Se você for usar madeira, se você for cortar o MDF, você apenas corta ele com o gabarito, com aquela régua, usa uma régua para cortá-lo reto. E você deixa os dois lados retos para dentro. Eu vou optar por fazer com sarrafo de pinos, porque é mais prático, é mais fácil de você achar. Um sarrafo de pinos hoje de 5 centímetros está por volta de 8, 9 reais, com 3 metros de comprimento. Ele provavelmente já vai vir reto, mas é bom na loja, na madeireira, você verificar a lateral dele, botar dentro o olho, botar a comprida e olhar se ele está reto. Porque isso é primordial para o trilho não dar defeito. Se for pallet, é a mesma coisa. Você tem que olhar a lateral, achar um que a lateral esteja completamente reta. 50 mais 19, 69 centímetros, quase 70. Porque sem virar de exemplo, apesar dele ser funcional, eu posso cortar madeiras com 90 graus com ele, posso cortar madeiras com 45 graus com ele, não vai me afetar. Mas é bom que você faça no mínimo de 1 metro, no mínimo de 1 metro para 1 metro e meio, porque você vai ter mais opções. A não ser que os seus cortes não sejam a comprido. Eu corto muito a madeira a comprida, por isso eu precisaria de um maior. Como eu tenho outro modelo que eu já fiz mais profissional, eu não vou fazer um segundo desse baixo para mim. Eu vou fazer essa aula para te ajudar. Então vamos optar pelo pinus para que você veja que a madeira não afeta muito, desde que ela seja relativamente dura. O pinus não vai envergar, ele não é mole. Eu vou remover os MDFs e vamos começar com o pinus para que você compreenda. O que vai ser feito no pinus, você vai entender que poderia ser feito com o MDF, a largura dele. Como eu te disse, um tem 9,5 e o outro tem 10 centímetros de largura. Esse tem por volta de 4 centímetros, esse tem por volta de 5. Também não vai afetar muito, eu não vou colocar também um mínimo do mínimo, por exemplo, 2 centímetros de largura. Ele vai ficar muito fraco. Um mínimo de 4 para mais. Um sarrafo de 5 para mais seria o ideal. Se você tiver em casa aquele sarrafinho de 10 centímetros, também dá para fazer. Se você tiver um de 15, de pinus, ou de outra madeira, de cedrinho, e o resto de peroba, que esteja reto, também dá para fazer. Um assoalho de pé, uma tábua de maçaranduba, dá para fazer. Desde que a lateral esteja reta. Isso é o mais importante do nosso trilho. A lateral, como eu te disse, você vai escolher. É de no mínimo 4 centímetros para mais. Eu vou optar por essas duas, porque eu já tenho elas, já cortei elas retas já, para podermos fazer essa aula. Então eu vou remover o MDF e nós vamos começar. Como eu já te mostrei os sarrafos de pinus que nós vamos utilizar no nosso trilho, agora eu vou te mostrar o fundo de um guarda-roupa que eu achei na rua. O Eucatex deve ter por falta de 2 milímetros, 2,5 milímetros, bem fino. Pode ser um Eucatex com 4 milímetros, não tem problema. Se do Eucatex, ele já vai resolver o seu problema. Pode ser até um compensado de 4 milímetros. Aquele mais barato que você acha para comprar. Aquele resto de fundo de móvel. Às vezes ele vem compensado, ele não vem em Eucatex. Se você achar na rua também, desde que esteja liso, está ótimo. O Eucatex. O Eucatex é aquela peça marrom que eu te falei. Um lado dele é poroso, cheio de marcaçõezinhas. O outro lado geralmente vem no mesmo desenho do móvel. Ele acompanha o desenho. Esse aqui é o fundo de guarda-roupa. O guarda-roupa inteiro era nessa cor marfim. E o fundo levava esse adesivo no Eucatex para combinar com a peça. Eu achei na rua, peguei essas peças para trazer até para poder fazermos a aula. Por que eu vou usar o Eucatex? Você já vai entender. Vou posicioná-lo aqui na bancada para que você consiga compreender como será feito o nosso trilho. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que você optou pelo Eucatex e não por uma madeira mais grossa? Poderia ser, por exemplo, a chapa de um MDF, um compensado, um compensado mais largo, em vez do de 4mm, o de 10mm, o de 15mm, o de 20mm. Poderia. Não teria problema nenhum. Por que eu optei pelo Eucatex? Por um único motivo. Porque o Eucatex é fino. Ele tem, como eu te disse, 2mm de espessura, 2,5mm. Ou seja, quando a minha serra entrar aqui para correr aqui dentro dele, nesse meio, o valor de perca que eu tenho de tamanho de lâmina é muito menor do que se eu colocar uma madeira por baixo dos sarrafos mais grossa. Porque eu vou ter que descontar isso. Se a lâmina tem por volta de 6cm de espaço de uso da nossa lâmina, que fica para fora da serra circular, se eu colocar uma madeira aqui de 1cm, eu já perco 1cm de corte. Então ela fica com 5cm de área de corte. Se eu colocar uma madeira de 15mm, vai, 1,5cm, eu já vou perder 1,5cm da nossa lâmina. Por isso que eu opto para uma madeira mais fina, para que eu não tenha muita perca do valor, do tamanho da nossa lâmina. Você já vai compreender isso na prática. Como é que consiste o nosso trilho? A lateral reta para dentro, que eu boto na borda do Eucatex, então ela vai ser posicionada aqui. A outra lateral reta para dentro, vai ficar esse vão. Dentro do vão, ao cumprido, para dentro, os dois lados retos. O lado que está mais ou menos errado pode ficar para fora, porque aqui é que interessa que corra reto. Nós vamos pegar a circular sem a lâmina para podermos medir isso. É o primeiro passo que a gente precisa fazer para achar como será cortado o nosso Eucatex. Eu vou pegar a circular, vou remover a lâmina da minha, que ela está no outro trilho, e eu já trago. E nós já voltamos. Bom, pessoal, deu uma regulada na nossa câmera para poder ficar por cima. Talvez pegue um pouco para você entender. O sarrafo, você já sabe, o lado reto vai para dentro. Coloquei na borda. Esqueci de te dizer, é muito importante que o teu Eucatex seja do cumprimento do teu trilho. Se o seu trilho tiver, por exemplo, 1m, o seu Eucatex tem que ter 1m. Se o seu trilho tiver 1,5m ou 2m, o Eucatex vai ter que ter 1,5m ou 2m, é claro. Você vai seguir conforme o cumprimento do seu Eucatex, conforme a sua necessidade. Eu removi a serra, a lâmina da serra circular, para que você compreenda. E eu dei uma levantada aqui, naquela chave que você pode diminuir, menor tamanho de lâmina, maior tamanho de lâmina. Por quê? Porque todo trilho tem esse problema. A não ser o trilho que eu fiz novo, o outro trilho que você ainda vai conhecer na frente. Para evitar esse tipo de problema, eu já o desenvolvi de forma que não passasse por isso. Mas um trilho comum, você precisa levantar um pouquinho ela, porque o motor sempre vai bater na peça do lado. A não ser aqueles trilhos caros, aqueles de alumínio, que são profissionais, já desenvolvidos para isso. O nosso trilho tem essa desvantagem, como quase todos os trilhos tem. Você tem que levantar essa peça, onde você ergue a circular ou diminui. Ou seja, eu vou deixá-la na posição que o motor encoste no sarrafo. A base tem que estar totalmente encostada. Eu preciso verificar se ela não está bamba, como aqui. Está bamba, eu levanto um pouco mais. Ela não pode ficar bamba, ok? Eu encosto essa parte, essa lateral, na lateral da circular. E essa parte, essa lateral do sarrafo, nessa lateral. Então, isso aqui seria o nosso trilho. Um exemplo. Ele vai correr aqui e vai cortar. Eu fiz isso para que você compreenda melhor. O que acontece? A lâmina está do lado de cá. Precisamos achar aquela medida que eu sempre te falo. Da borda, da lateral, da sua base até a lâmina. Porque nós vamos somar essa distância do Catex, essa distância do sarrafo, que tem 5 centímetros. Mais um valor que fica da base até a lâmina. Vamos somar os dois valores e vamos acrescentar alguma coisa a mais. Porque na frente nós vamos cortar ela para que ela sirva como régua. Esse lado de cá, o lado que não tem a lâmina. O lado que ela fica, que fica o motor. Eu já posso dar um valor de cabeça. Você pode cortá-lo mais ou menos da borda para dentro com 1 centímetro, 1 centímetro e meio. 1 centímetro e meio é até melhor porque vai servir de base para segurar melhor a sua circular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa chapa. Eu vou riscar. Vou cortá-la os excessos. Depois nós vamos cortá-la ao comprido. É o primeiro passo para a gente se facilitar. Que é o que nós precisamos agora para iniciarmos o nosso trilho. Eu vou riscar aqui. Vou posicioná-lo na borda. Vou passar um traço com o lápis lá de dentro. Vou contornar ele. Assim eu já sei onde eu devo cortar. Dá para você ver. Eu contornei. Daqui para cá eu vou jogar 1 e meio. A primeira linha que eu tenho, que você está vendo, é a da largura do sarrafo. A segunda linha é a base onde vai ficar a minha serra circular. Eu deixei 1 e meio. Posso deixar 2? Posso. Vou deixar 2 e meio. Deixar um espaço bom até para que você compreenda melhor. Para você ver que o mínimo que eu preciso deixar aqui, no mínimo, 1 centímetro, 1 centímetro e meio para mais. 2, 3 centímetros da linha do contorno para dentro, já está ótimo. Vou passar uma linha reta agora nele. Uma segunda linha. Isso, claro, são exemplos para que você compreenda. Esse Akatex pode ser cortado até com o serrote, até melhor. Você pode cortar na serra, pode cortar no tico-tico. No serrote é muito fácil. Eu vou cortar essa peça ao comprido. A gente já volta para você começar a entender a montagem. Bom, pessoal, cortei. Agora eu vou te dar uma dica importante. Uma dica importante para você anotar. Toda vez que você cortar o Akatex, ele vai deixar uma borda saliente. Seja na serra tico-tico, seja na serra tricular, seja no serrote. Sempre o ato de subir e descer a lâmina vai esgarçar e vai fazer essa borda ficar mais saliente. Como é que a gente resolve isso? Até mesmo o prego. Quando você arranca um prego, olha, como essa peça de Akatex foi fundo de guarda-roupa. Quando arrancaram do guarda-roupa, ele deixa essas marcas. Nós precisamos que o Akatex esteja nivelado. Há duas formas. Ou você vai fazer isso com a grosa, o lado reto da grosa, o lado chato. Ou você pode fazer isso até com a própria lima. Uma lima de ferro também. Você virá para que você coloque o Akatex no nível. Se eu passar a lima aqui, mantendo o lado reto dela totalmente no Akatex, eu consigo desbastar e deixá-lo com um excelente acabamento. A grosa é mais rápida, mas a grosa você precisa ter mais cuidado, porque ela pode desgastar além do nível que você pretende. Então você tem que ir com mais leveza. O sistema é o ismo. Lado reto da grosa, encostado na chapa do Akatex. Você passa, o movimento de vai e vem, até que ela fique aceitável. Ou ainda se precisar, se você tiver a grosa e a lima, passa a grosa, dá o acabamento na lima. Outra coisa, se você quiser colar essa peça de Akatex aqui, você pode inverter, pode colar esse lado, que é até melhor que já está áspero. Vai ter uma aderência melhor da cola com a madeira. Ou se você preferir o lado bonito, o lado que tem aquele adesivo, você precisa lixar isso daqui. Precisa dar uma arranhada com uma lixa grossa, uma lixa 60, uma lixa 36. Você dá uma boa arranhada, tira essa camada, essa camada lisa, deixa ele bem arranhado. Aí você passa a cola, espalha bem, cola o sarrafo. E aí você vem com os preguinhos, dois, dois, dois. Ou com dois parafusos a cada 20 centímetros, mais ou menos 15 centímetros. Agora eu vou espalhar a cola aqui, nessa parte toda, por extenso. Se você tiver um pincel melhor, você pode espalhar com o pincel velho e já deixar destinado ele para ISO. Eu vou espalhar com o dedo mesmo, para a gente não perder tempo. Pronto, está na hora de colarmos. Você se lembra que eu disse, borda com borda. E essa borda aqui, batendo com essa, do Catex com a do Pinus. Eu vou virar para o outro lado agora. Eu mantenho ela borda com borda, com firo aqui. Poderíamos simplesmente deixá-la assim. Colocar um, dois, três, quatro, grampos, seis, a quantidade que quiséssemos, ou sargento. E deixar secar um dia para o outro. Se você tiver com pressa, você vai optar pelos pregos, como eu disse. Sempre pares, dois, dois e dois, a cada 20 centímetros. 15 centímetros. Se eu optar por parafuso, é a mesma coisa. Eu vou optar por pregos, porque é mais simples, mais rápido. Mas se você for optar, ou se você for optar, no caso, por parafusos. É muito importante. Parafusos pequenos, como eu já te disse. Você mede a lateral, para ver se você não passa para fora. E, o mais importante, parafusos que a cabeça é reta e chata. Não podem ser parafusos de cabeça panela. Esse de panela é aquele redondo, que a cabeça não fica para dentro da madeira, não fica exato. Vou te mostrar a diferença dos dois, da cabeça, para que você entenda. Uma cabeça é chata, reta, lisa, outra cabeça é redonda. Tem que ser sempre cabeça chata. Por quê? Porque ele vai entrar até o limite dele. Isso não vai causar um calço. Se você colocar o cabeça de panela, ele vai causar um calço. O nível do nosso trilho vai ficar balançando. Então, é necessário que sempre usemos os parafusos de cabeça chata, para que essa base fique com perfeição. Eu vou colocar pregos pequenos. Peguei pregos bem pequenos. Deve ter por volta de 7, 8 milímetros. Coloquei os dois aqui, os dois primeiros. Eu vou bater eles. Aí você faz mais ou menos um cálculo. Um palmo, 20 centímetros. É mais ou menos um cálculo que você vai fazer para distanciar a cada par de pregos. É importante, vai guiando ele. Vai trazendo ele para que fique nessa borda, junto com a borda do sarrafo, de pinos do lado de fora do sarrafo. A forma mais certa de se fazer isso, seriam os parafusos. Os parafusos de cabeça chata. Mas eles vão levar mais tempo. O prego é um sistema mais rápido. Vai funcionar do mesmo jeito. Porque o que vai unir aqui essa peça, será a cola. Muito importante. Você vai deixar 20 centímetros. Se você perceber que houve um vão entre o Eucatex e o sarrafo, você prega pregos nesse espaço também. Como aqui. Aqui eu consegui achar um defeito. Há um leve espaço. A cola ainda não aderiu. Então, eu vou meter prego aqui. Pronto, eu meti um prego apenas aqui nesse meio entre esses dois pares. Botei um, amassei a cabeça. Agora ele está totalmente nivelado. Esse lado está feito. Eu já vou separar. E vamos trabalhar no lado que fica mais próximo à lâmina, na circular. Agora chegamos na outra parte. A parte que vai ficar aquele lado da lâmina. Essa parte é muito importante. Apesar desse trilho ser o trilho mais barato, mais simples que você vai ver na internet. E apesar disso tudo ser muito funcional, para que ele seja funcional, para que ele tenha a função que eu quero que ele tenha aqui. Além de ser um trilho, ele sirva como régua automática, para evitar aquilo de ficarmos medindo a distância da lateral da lâmina até a borda, da serra. Toda vez que formos cortar. Esquadrias, 45 graus, 90 graus ao comprido. Para que ele tenha essa função e nos faça ganhar tempo, você precisa entender essa parte. Que apesar de ser simples, você não pode errar nela. Você vai medir aquela lateral da sua lâmina para cá. A minha, eu vou mais ou menos ver pela frente, que eu tenho um guia na frente. Dá 3,5. Eu vou somar esse valor à distância do sarrafo que eu vou usar para o outro lado. O meu sarrafo está com 4,5. Então 4,5 mais 3,5 vai dar 8. Então desses 8, que é o total. A largura do sarrafo, mais a distância que eu tenho aquele valor da minha lâmina para a borda. Esse valor total, eu acrescento mais alguma coisa. Você pode acrescentar 1 centímetro, 2 centímetros por garantia. Não tem problema. Você vai fazer essa soma e vai acrescentar um valor a mais. Então se eu tenho 8 total, eu vou acrescentar mais 2. Eu vou deixar no espaço de 10 centímetros. Vamos supor que a distância da sua lâmina para a borda da sua máquina, da sua sarrafo circular, seja de 4 centímetros. Um exemplo, você vai ter que medir a sua. Da lateral da lâmina até a lateral da borda. Vamos supor que você tem 4 centímetros. Vamos supor que você usou uma peça com 10 centímetros. Usou um sarrafo aqui de 10 e não aquele de 5, de 4,5 que eu estou usando. Você está usando o mais largo. Por isso que não importa muito essa distância. O que importa é agora esse cálculo para sabermos o tamanho que vai ser cortado o nosso Eucatex. Você tem 4 centímetros aqui. Eu tenho uma peça com 10. 10 com 4, 14. 14 é o total. Então eu vou acrescentar mais um valor nesses 14. Eu vou acrescentar 2 centímetros. Os 2 centímetros é uma média. 1 centímetro, 2. Porque essa peça vai ser cortada. Mas agora ela precisa ter esse tamanho. Você já vai entender na frente. Então 10 com 4, 14. Mais 2, 16. Então é 16 o valor que eu vou usar no corte de largura do Eucatex. Então vamos medir agora a distância de corte dessa peça. Primeiro eu vou medir o comprimento. Você vai pegar aquela sua peça. Você vai pegar o comprimento dela, da sua peça, do seu sarrafo. Se ele for de 10, se ele for de 15, se ele for de 5. Não importa. Você vai colocá-lo comprido. E você vai riscar essa ponta e essa ponta aqui. É onde nós vamos chegar o corte. A primeira coisa, o primeiro passo é ser feito. Pronto. Já marquei o comprimento. Se a sua tiver 1 metro, você vai marcar 1 metro. Se a sua tiver 1 metro e meio, vai marcar 1 metro e meio. Assim por diante. A minha está com aqueles 69 centímetros. Eu já marquei aqui e ali. São os limites onde eu quero que ela vai chegar. Agora nós vamos marcar da borda para dentro. Aquela distância que eu quero que você faça o cálculo. Eu vou relembrar isso para que você não erre. A distância da largura do seu sarrafo somada à distância que existe entre a borda, a lateral da sua lâmina, com a borda da sua serra circular. A minha é 3,5. Eu estou fazendo um cálculo em cima da minha. Você vai fazer a sua. Você vai ter que descobrir o valor da sua. Eu tenho 4,5 do meu sarrafo, mais 3,5 centímetros, que é a distância da lâmina para a borda da minha serra circular. Então eu tenho 8 centímetros total. Os 8 com mais 2 que eu vou acrescentar, 10 centímetros. Então eu vou cortar isso com a largura de 10 centímetros. Cada máquina tem uma largura. Por isso que você precisa medir isso. A minha vai dar 10. Então da borda para cá eu vou jogar 10. Vou traçar um traço reto agora, ligando as duas marcações que eu fiz com 10 centímetros. Da borda para cá eu uso o esquadro. O lado reto dele forma o L, forma os 90 graus, onde eu tinha marcado anteriormente. E traço. Mesma coisa do lado de lá. E nós vamos cortar. Eu corto assim para iniciar, depois eu venho assim com o serrote. Aí você pode serrar com a serra, com a serra circular, com a própria tico-tico, com o próprio serrote. Você já sabe. Eu vou terminar de marcar, vou cortar essa peça. E nós vamos fazer aquele mesmo procedimento de pregar ou unir com cola, com sargento, com o grampusê. Ou se você preferir, cola e parafuso. Pessoal, fiz a segunda parte. Usei os pregos para poder ganhar tempo com cola. Lixei, colei, preguei e amassi as pontas. Já está pronta essa parte. Vamos agora a união, a junção do nosso trilho. Eu coloquei as duas peças aqui. Aquela maior que vai ficar do lado da lâmina. A menor desse lado. Eu vou usar uma técnica que eu uso muito nas montagens de esquadria. Para que a esquadria fique reta. Que você vai aprender mais para frente também. Não vai demorar para aprender isso. Mas eu vou usar a metade dessa técnica hoje para que você compreenda. É uma forma mais fácil de unirmos. Nós podemos unir ele com a serra aqui no meio e um sargento grande. Pressionando ele contra a base da serra para que mantenha ele totalmente reto. Ou nós podemos fazer o seguinte. Colocar a peça aqui. Pregar uma tira aqui reta. Uma tira qualquer de madeira. Um resto de sarrafo, um resto de MDF. Apenas para nivelar ele. E do outro lado é a mesma coisa. O que eu vou fazer agora para que você compreenda. É mais uma forma de você conseguir nivelar o seu trilho na hora da montagem. Caso você esteja sem sargento na hora. Aquele sargento comprido que eu te ensinei naquela aula do sargento. Ou o grampusê maior. Não tem problema. Você vai usar essa técnica. Eu peguei aquele pedaço reto. Que a lateral é reta de MDF que eu achei na rua. Que eu guardei para te mostrar na aula. Eu vou pregá-lo. Você prega uma tira na sua bancada. Pode ser uma tira fina. Pode ser um sarrafinho fino. De modo que você consiga encostar a lateral do seu trilho nele. Eu vou botar uns pregos aqui. Apenas para fixar essa peça na bancada. E você já vai entender. Ok. Eu preguei. Não precisa nem parafusar. Pode ser prego mesmo. Porque depois você arranca isso. E arranca até no martel de arrancar prego. No alicate. É para ela ficar fixa aqui. Encostada. Agora nós vamos pegar a máquina. E vamos colocá-la no meio. A serra circular ainda sem a lâmina. Eu vou colocá-la aqui para... De forma que você entenda. Esse lado da borda e da frente. Está encostando totalmente aqui. Eu puxo ele para cá. Faço ele ficar tudo encostado. Agora eu vou trazer essa peça. Totalmente encostada aqui. Que mais ou menos as pontas estejam alinhadas. É claro. Então ela está totalmente encostada. Você vai correr a sua serra circular dentro do trilho. De modo que ele não fique bambu. Ele não pode ficar bambu. Ele tem que ficar travado. Correr reto. Só que também não uma posição. Uma forma que fique muito apertada. Que você tem que fazer força para empurrá-lo. Ele tem que correr solto. Mas que não fique com jogo. Eu consegui empurrar aqui. Esse lado está certo. Eu vou medir aqui. Vou colocar ela para frente. A frente está certa. Então agora eu vou pregar a outra tira de madeira aqui. No meu caso a de MDF. Você pode pregar o sarrafo. O pedaço de palete. O que você tiver. Apenas para que mantenha ela travada. Se a sua peça for de 1 metro. Você vai colocar uma peça maior. De mais ou menos 1 metro. Paralelo aqui pregada. 90, 80 centímetros. Você não vai colocar uma peça pequenininha de 10 centímetros. Que ela vai ficar propícia a ficar bamba. Você vai colocar uma tira comprida de madeira. Pregada na sua bancada. Apenas para estabilizarmos o nosso trilho. Peguei aquela outra sobra de MDF. que eu achei na rua. Eu vou botar do lado de lá agora. O lado reto. Aquele lado que tem a fita de borda. Encostado no trilho. Eu vou dar mais uma testada. Está correndo com exatidão. Então eu posso pregá-lo. Ok. Preguei essa régua. Preguei essa daqui. Ela está correndo solta. Só que não está bamba. É o que eu preciso. Você precisa fazer isso na sua. Essa é a forma mais exata de montar esse trilho. Você pode usar o sargento. Como eu te disse. Colocar o sargento desse lado e desse lado. A parafusar. Só que o sargento corre o risco de apertar demais. Ou deixar um pouquinho frouxo. O que vai tornar o manuseio da circular bambu. E não pode ter folga. Para que o corte seja exato. Bom pessoal. Para fazer essa ligação aqui. Isso daqui pode ser um pedaço. Que venha daqui até aqui. De pallet. Se você estiver em casa. Pallet. De sarrafo de 5. De sarrafo de 10. Uma faixa de MDF como essa. Eu posso simplesmente colocá-la aqui. Eu posso pregar. Dois pregos aqui. Dois pregos aqui. Já está concluída essa parte. Ou eu posso parafusar aqui. Parafusar aqui com porca. Parafuso e porca e arruela. Só que se você usar parafuso e porca e arruela. O lado de baixo. O lado deucatex. Deve ser. A cabeça do parafuso tem que ser chata. Não pode ser cabeça panela. Porque vai alterar. E vai deixar bambu o seu trilho. Aqui em cima vai uma arruela e uma porca. Embaixo não. Somente a cabeça do parafuso. Mesma coisa desse lado. Você vai optar pela sua escolha. Ou prego ou parafuso. O importante é montar dentro desse. Dessa forma que nós criamos. Para que ele não fique torto. Nem bambu. Pode ser resto de madeira. Resto de sarrafo. Pode ser ripa de telhado. O que você tiver a mão. Para fazer essa união. Se fizer com parafuso e porca. Vai ficar um serviço melhor. Eu vou fazer com parafuso. Arruela e borboleta. Mas você faz com porca. Porque eu estou com escassez de porcas aqui. Para que você entenda. Eu vou jogar esse sarrafo. É uma lateral. De maçã anduba. Que foi cortado. Uma sobra. Eu vou colocar dessa ponta para essa ponta. E eu vou fazer um furo aqui. E um furo aqui. Eu vou deixar vazar na bancada. Por isso que é bom você ter uma bancada. Às vezes o tampo dela de MDF. De pinos. De madeira mais simples. Porque você pode furar à vontade. Pregar pregos nela. Depois arrancar. Sem se preocupar. Vou fazer os dois furos. Vou passar o parafuso por baixo. Parafuso chato. E você já vai compreender. Bom pessoal. Está feitos os dois furos. Está até a poeira aqui da serragem. Agora já tenho os dois furos. Agora eu vou passar os parafusos por baixo. Como eu te expliquei. Somente a cabeça e o parafuso. Sem a arruela. A arruela vai aqui em cima com a porca. A mesma coisa desse lado. Uma dica muito importante que eu preciso te dar. Não passe cola ainda. Nem aqui nem aqui. Nós vamos primeiro montar. Testar. Por último. Dando certo. A gente desmonta essas porcas e o parafuso. E passamos cola. Como eu te disse. O parafuso tem que ser de cabeça chata. Não usa aquele cabeça redonda. Aquele cabeça saliente. Porque não vai dar certo. Agora vem a arruela. Você viu que embaixo eu não usei a arruela. Agora vem a porca. Esse é só um exemplo. Se você tiver parafuso do tamanho ideal. Melhor. Esse é aquele parafuso de 3 milímetros. E a broca. Usando aquela de 3 milímetros e meio. 4 milímetros. Para fazer o furo apenas. Você compra esse parafuso de 3 milímetros. E você pede 3, 4 milímetros. Você pede uma broca para ele. Vai ser exata. Se só tiver parafuso comprido. Se só tiver esse comprido em casa. Não tem problema. Você corta isso aqui. Depois de apertado com o seu arco de serra. Próximo parafuso. Eu vou levantar essa parte. Já vou botar aqui. Também de cabeça chata. Essa parte que vai ficar saliente. Quando você apertar. Ela vai entrar. Vai criar uma cava. A própria pressão da porca. Vai criar uma cava nessa cabeça. Ele vai ficar totalmente liso. No seu Eucatex. O Eucatex é fabricado com fibra de eucalipto. Prensadas. Ele vem dessa cor. Pintada em vários. Com esse adesivo. Na verdade. De vários modelos. Várias cores. E também vem o totalmente marrom. Marrom do outro lado. E marrom em cima. Que é o cru. O mais tradicional. Vamos apertar agora. Se precisar. Você bota a chave por baixo. A chave de feno. A chave Philips. Dependendo da cabeça que for. O seu parafuso. E você aperta. Eu vou ver se há necessidade. De usar a chave aqui. Está bem apertado. Está feita essa parte. Eu não colhi ainda. Você já vai entender porquê. A montagem dessa parte. Está concluída. Eu só preciso cortar esse excesso. Se eu quiser. A montagem do outro lado. A mesma coisa. Aqui. E vou fazer os furos nas pontas. Igual eu fiz aqui. Vou colocar mais dois parafusos. Praticamente. Ele está quase concluído. Para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer esses furos. Vou passar os parafusos. E a gente já rota para você entender a próxima fase. Bom pessoal. Eu consegui fixar esse lado aqui. Os dois parafusos. Igual a esse lado. Eu vou testar agora. Está perfeito. Está correndo bem. E nós vamos aprender a fazer agora. O corte. Não o lado de cá. Que é o lado menor. O lado que vai a lâmina. Eu vou até remover o daqui. Para que você entenda melhor. Eu acho que assim é possível que você veja. Aqui vai a lâmina. Aqui é aquele lado mais grosso. Que nós deixamos. Lembra dos três centímetros a mais? Da lâmina. Porque agora nós vamos cortar com a lâmina. Onde vai ser a nossa futura régua. Existem duas formas de você fazer esse guia agora. Você pode simplesmente. Daqui com a lâmina. Erguer a sua serra circular. Tecer e fazer o corte. E seguir ela nessa posição. Mas há o risco de sair errado esse corte. E aí o começo do corte vai sair. Seguindo a régua meio que errado. Você pode se perder. E é uma segunda maneira de fazer isso. Que é a mais certa. A mais exata. Que é a que eu vou te mostrar agora. Eu vou remover essas chapas de MDF daqui. Que serviram de guia. Para dar mais espaço na nossa bancada. E eu já volto para te mostrar isso. Pronto pessoal. Voltamos. O que eu vou fazer agora. Para começar esse corte aqui. E não dar erro. Eu vou pegar um pedaço de sarrafo. Qualquer pedaço de sarrafo comprido. Que pegue as duas partes. Eu vou pregar ela no meio. Vou botar um prego aqui. Pegando nessa parte. E um prego aqui. Pegando nessa parte. É apenas para a gente não perder aquela guia que nós fizemos. Eu vou ser de qualquer maneira obrigado a deixar metade dela para fora. Para entrar com a senha circular. Para começar a fazer a marcação da nossa régua. Então eu deixo metade para fora. Eu posso marcar. Como eu já te falei. Aquela trava que eu vou botar no meio. Você não precisa bater o prego todo. Porque você vai arrancar isso aqui. Isso aqui vai sair. Isso aqui é só provisório. E nós vamos voltar com aquelas duas peças de MDF. No seu caso. Se for dois sarrafos retos. Que nós usamos agora como forma. Vamos botar de novo. Ela aqui. E aqui. Ela vai servir para que não corra essa parte para fora. As duas partes do nosso trilho. E nem para dentro. Porque tem essa trava. Que dá a condição de cortarmos. Iniciarmos o nosso corte. Que vai deixar o nosso corte. A régua do nosso trilho. Essa régua interna. Completamente perfeita. Eu vou pregar as duas guias. E a gente já volta. Pronto pessoal. Voltei a prender os dois guias. Aquelas tiras retas de MDF. Pode ser sarrafo. Pode ser qualquer tira que seja comprida. Que você consiga estabilizar. Encostar totalmente nessa parede. E totalmente nessa parede. Pode ser ripa de telhado. Que esteja reto. É só para travar ele aqui. Então eu travei dos lados. Não consegue abrir para cá. Nem abrir para cá. E não consegue se fechar. Porque tem essa trava aqui dentro. Então a minha peça está praticamente pronta. Só que ela está correndo aqui. Eu vou botar alguma coisa para fixar aqui. Que ela não vá para cá. Porque quando eu passar a serra. Ela vai empurrar automaticamente essa peça para dentro. Eu não quero isso. Pronto. Eu botei um pedaço de sarrafo lá. Ele não vai correr para cá. Agora eu posso desmontar esse e esse parafuso. Por isso que eu te avisei. Não cole ainda. Nós precisamos testar toda essa parte. Vou voltando. Vou desmontar aqui. Vou só separar essa peça. Tirar os parafusos. E aí eu vou vir com a circulacha com a serra para fazer o guia. Aí você vai entender como é que a gente começa a fazer a nossa régua. Pessoal, eu coloquei um prego aqui para que ela não levante. Colocamos essa trava, como você lembra, para ela não correr para cá. Coloquei essa chave de fenda. Como se fosse uma cunha. Que eu não quero que ela balance. Que ela fique totalmente estabilizada. Agora nós vamos iniciar o nosso corte. Nós vamos começar a cortar daqui para cá. O lado de lá é o lado da lâmina. Já coloquei a lâmina nela. Então é o lado de lá. O lado vai ficar para lá. Eu vou encostar a base dela. Totalmente aqui. E eu vou começar a cortar até aqui. Eu já inicio esse corte. E já volto a colocar de novo aquela peça. Você vai encaixar a sua bem aqui. Nesse sentido. Dedo do trilho. E vai cortar até aqui. Até ela parar. Parou. Agora eu tiro ela daqui. Pouso ela em cima da bancada. E vou desligar ela da tomada. Ok. Com a circular já totalmente desligada e segura. Eu posso remover ela da bancada. E nós vamos aparafusar essa peça. Vamos simular que nós tivéssemos passado cola. Nós já poderíamos passar a cola agora. Agora já é o encaixe definitivo. O outro parafuso. Primeiro parafuso. Depois a ruela. Depois a porca. Agora vamos apertar. Se a cola estivesse aqui ela já vai esmagar a cola. Eu vou com o dedo embaixo sentindo se ela está rente ao Catex. Esse também. Está rente ao Catex. Agora eu posso remover essa peça. Ok. Essa peça agora é descartável. O nosso trilho está quase concluído. Daqui para cá eu já tenho um guia. Eu falto agora completar esse guia até o final. Então agora eu posso tirar essas duas peças daqui. Vou usar um sargento para fixá-lo. E vou continuar cortando. Agora eu vou continuar colocando ela mais para fora da bancada. Vou deixar esse espaço aqui para poder cortar. Eu vou fixar com o grão para que ela não caia. Ok. Dá para você ver que ela está fixada com o sargento C bem na beirada. Eu vou cortar mais esses 10, 15 centímetros. Aí o em diante. A parte final. Eu viro ao contrário. Jogo para fora da bancada. O outro lado para completarmos. Ok. Posto ela no trilho. Confere se está toda enfiada dentro do trilho. Toda encaixada para não sair torto. E vamos cortar mais um pedaço. Pronto. Eu fui até onde era possível. Eu tive até aqui com uma mão só porque a mão não encaixava lá. Isso é errado. Você sabe. É por causa da câmera. E do tripé eu não tenho movimento. Então como eu estou parado na máquina. Eu não consegui segurar com as duas mãos. Mas o correto é que você segure com as duas mãos. Acabei de cortar. Vou removê-la. Vou pôr na bancada. Vou desligar a tomada. Pronto. Estamos em segurança. Agora nós vamos remover ele. Vamos invertê-lo. Para cortar daqui até o final. O nosso trilho estava virado para lá. Soltei o grampo C. Aquele grampo C em caibro que fizemos naquela aula 11. Se você ainda não fez o seu grampo C em caibro. Você vai na aula 11 e você vai achar essa aula. É um grampo que você faz com menos de 10 reais. É um grampo muito bom. Muito resistente. Eu inverti a posição dela. Coloquei o grampo C de novo. Eu vou encaixar lá dentro do trilho. Daqui para cá eu vou continuar e acabar o nosso corte. Você pode fazer isso no serrote? Você pode fazer. Só que a chance de você errar é maior. Seguindo com a própria lâmina da serra. Você vai ter uma régua exata. Você deve ter notado que são vários detalhes que você aprendeu nessa aula. Que precisavam ser repassados para você. Para que o trilho ficasse totalmente perfeito. Agora encaixada totalmente já no rasgo. Onde nós fizemos no primeiro corte. É só continuar até aqui. Desligar e parar. Ok. Fica faltando um pequeno pedaço. Ou eu prendo ele de novo. Com a claramação. Prego dois pregos aqui. Continuo daqui para cá esse final. Ou eu risco uma linha agora aqui reta. E esse finalzinho eu faço no serrote. Não tem outro jeito. Aí você vai ter que optar. No meu caso. Para que a gente não perca toda a exatidão que conseguimos até agora. Eu vou levá-lo mais para trás. Eu vou pregar ele direto na bancada. Aqui e aqui. Para que ele não destabilize. E corto ele seguindo a serra circular. Eu desmonto essa peça. E levo ele mais para trás. Pessoal. Antes de desmontar a peça da frente. Aquela da união. Eu botei um prego aqui. Um prego aqui. Porque isso aqui mantém ele estabilizado e reto. Na posição que nós queremos. Aí pregado. Ele está fixo na bancada. Ele não vai mexer. Eu pude soltar os parafusos. Agora eu vou encaixar a nossa máquina aqui. E vir cortando esse final. Como eu disse. Você tem a opção de fazer ainda no serrote. Mas a chance de errar é maior. Aquela peça sobresalente saiu. Agora vamos montar a peça que une as duas. Finalizamos o nosso trilho. Vamos para o teste. Como eu disse. Você pode colar de trás primeiro. Depois que já iniciamos aquele corte. Essa daqui como faltava fazer o corte. Você só vai colar agora. Nós poderíamos ter feito essa parte do Eucatex. Com alumínio também. Só que o alumínio teria um problema. Ele somente guiaria a base da circular. Ele não serviria de régua. Seria muito difícil achar uma peça. Uma cantoneira que desce. Encostado na lateral. E a parte de baixo da cantoneira. Viesse para cá. E ainda bater com a largura da distância da lâmina. Entre a base. A borda da base. E o disco de lâmina da serra. Por isso eu opto pelo Eucatex. Além do que. O alumínio. Qualquer batida. Ele já faz uma ondulação. Você já teria oscilações no corte. O risco é grande. Daqui para frente. Acabou. Eu tenho um trilho. Que vai me facilitar a vida no dia a dia demais. Agora qual é a vantagem do nosso trilho. Por que tivemos todo esse trabalho. Você vai entender o porquê o nosso trilho é diferente. Porque esse é aquele lado maior. Aquele lado mais largo. Ele está completamente reto. Ele já vai ser a nossa régua. Nós vamos ganhar muito tempo agora. Está aqui já o Eucatex parafusado. Como eu te falei. Ele forma a cava. Está rente os parafusos. Dá para você ver. Agora você vai entender o porquê. Que essa aula foi tão técnica. Para te trazer uma coisa que realmente funcione. Eu peguei um esquadro normal. Aquele esquadro que a gente usa de 90 graus. Eu marquei aqui da borda. Para cá. E eu risquei 90 graus. Eu risquei aqui os 90 graus. Ok. Agora eu preciso fazer um corte exato aqui. Nessa linha. Aquela parte maior do nosso trilho. Aquela parte que cortamos agora. Ela já é a nossa régua. Eu encosto ela somente aqui. O trabalho que eu tenho é esse. Encostar a régua na linha. Exatamente. Encostei. Eu fixo um sargento aqui. Um sargento aqui. Eu corto. Posicionei um sargento aqui. Posicionei outro sargento aqui. A linha está rente. A régua. Agora eu só vou passar a lâmina. Provavelmente o meu não chega até aqui. Porque o meu é menor. O meu tem 69 centímetros. O seu com um metro. Ele vai passar reto. E vai cortar a lenteira. Eu vou mudar a câmera. Para que você veja o corte. Está aí pessoal. Faltou aquele pedacinho. Que eu te disse que não cortaria. Porque ela não chega até aqui. Porque o meu é menor. Mas está aí. Vou até quebrar. Para que você veja. Para cá. Os 90 graus exatos. Ou seja. Eu ganho muito tempo. Se fosse 45 graus. Eu poderia arriscar aqui os 45 graus. Colocaria ele aqui. Posicionado na linha que eu preciso cortar. Ou assim. Ou assim. Como eu achar melhor que ele fique mais firme. A linha está aqui. Eu colocaria ele fixado rente a linha. Cortaria nessa posição. Eu teria os 45 graus. Pessoal. Está feito o nosso trilho. Mais uma vez eu te peço perdão. Por essa aula ter sido tão grande. Era necessário. É uma ferramenta útil. É uma ferramenta funcional. Mas que eu precisava te explicar o passo a passo direito. Para que você não cometesse nenhum erro. Pois apesar de ser uma ferramenta simples. E muito barata. Ela é muito funcional. Mas ela requer essas atenções que você aprendeu. Essas técnicas que você aprendeu hoje. Faça o seu em tamanho maior. Aproveite o seu. Corte muita madeira. Corte com segurança. Não esquece. De sempre esperar a sua ceia circular parar. Totalmente. Remover ela. Pousar ela na bancada. Desligar no fio. Como você já aprendeu nas aulas de segurança. E está feito o nosso primeiro trilho. Agradeço a você que se inscreve no canal. Que está inscrito. Peço a você que não está inscrito. Por favor. Que você se inscreva. Porque isso ajuda demais o canal. Isso faz o canal crescer. Isso atinge mais pessoas. Para aprenderem com a gente. Para também se beneficiarem. Peço o seu like no vídeo. Se você gostou. Se te ajudou. Obrigado a você que comenta. Obrigado a você que está com a gente. Nós vamos agora para a próxima aula de marcenaria. Nós vamos fazer um gabarito. Para cortes na serra de bancada. Você que usa a circular na serra de bancada. Ou você que usa a própria serra de bancada. Feita em casa. Aquela caseira. Que não tem a elevação da lâmina. Nem a retração da lâmina. Quando ela desce. Ou quando ela sobe. Eu vou te ensinar uma solução para isso. Pessoal. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho para você. E pessoal. Obrigado por estar com a gente. Mais uma vez. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho